Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como deixar esse portal aí pegando fogo no centro da sua área de trabalho do Windows, de forma muito simples. Lembrando que eu estou fazendo esse procedimento no Windows 11. Se você fizer no Windows 10 e funcionar, por favor, coloque no comentário aí que eu agradeço de montão. Vamos lá, eu já descompactei aqui para adiantar o procedimento do vídeo. Lembrando que tem o Translute também aqui dentro da pasta, porque ele serve para deixar a barra de tarefas do Windows transparente. É opcional, você instala se quiser. Então, esses outros componentes aqui são obrigatórios. Vamos entrar aqui em fonte, já vamos instalar ela para adiantar. Botão direito em cima da mesma. Sabia não? E instalar. Comigo aqui vai pedir para substituir, já vai informar aqui que eu tenho ela instalada, com você provavelmente não vai pedir isso aí. É bem provável que você não tem essa fonte aí. Próximo procedimento é instalar o Live Wallpaper. Lembrando que tanto o Translute como o Live Wallpaper está disponível na loja de aplicativo do Windows. Então, você pode baixar ele aí também, se você preferir. Aqui, o instalador é .exe. Então, vamos clicar aqui para instalar o mesmo. Como eu não gosto que um programa inicie junto com o Windows, que eu já tenho muitos programas fazendo... Pode deixar o meu PC um pouco mais lento, então eu vou desmarcar essa opção. Se você já quiser que aquele círculo funcione toda vez que você ligar o computador, de forma padrão, basta deixar marcado. Já instalou aqui. Ele é muito simples de usar. Observe que ele tem outros temas aqui. Está vendo? De início, a primeira coisa que eu faço é clicar aqui na engrenagem e desabilitar aqui o som. Porque alguns temas tem som, então fica esquisito na área de trabalho. Logo depois, eu vou clicar aqui em adicionar. E, está vendo essa pastinha aqui, deserto? Vou jogar ela aqui no centro. Ele já vai instalar ele para mim. Olha como é que foi rápido. Para eu aplicar aí na área de trabalho, basta dar um clique aqui. Olha só como que funciona. Agora ele vai ficar aqui padrão. Toda vez que você abrir o programa, vai ficar esse portal pegando fogo aqui, rodando em sentido horário. É muito foda. Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Valeu, tchau, bença e fui!